Banda Energia Nova Em tudo que falou, só não acredito que me esqueceu Lágrimas não caem sem motivos, nem a voz desaparece na hora da Deus Dois copos não conseguem ficar longe quando se amam Eu sei que a raiva passa e essa briga acaba em uma semana Eu acho que agora já deu, a saudade já me fez chorar E aqui dentro do peito do eu, já tá na hora de você voltar Pra gente começar tudo de novo, o que ainda não teve fim Eu nasci pra te querer e Deus te inventou pra mim Meu coração ficou partido quando seu olhar me disse, tá tudo acabado Quase que não me reconheci, escutei tudo que tinha pra me dizer calado Você tem razão em tudo que falou, só não acredito que me esqueceu Lágrimas não caem sem motivos, nem a voz desaparece na hora da Deus Dois copos não conseguem ficar longe quando se amam Eu sei que a raiva passa e essa briga acaba em uma semana Eu acho que agora já deu, a saudade já me fez chorar E aqui dentro do peito do eu, já tá na hora de você voltar Pra gente começar tudo de novo, pra gente começar tudo de novo O que ainda não teve fim Eu nasci pra te querer e Deus te inventou pra mim Eu acho que agora já deu, a saudade já me fez chorar E aqui dentro do peito do eu, já tá na hora de você voltar Pra gente começar tudo de novo, o que ainda não teve fim Eu nasci pra te querer e Deus te inventou pra mim Eu nasci pra te querer e Deus te inventou